Bom dia, boa tarde, boa noite galera Estamos aí descendo a Serra Dona Francisca E hoje vamos falar aí 5 pontos negativos, né, entre aspas aí da BMW R1250GS Então, quando eu fui comprar, né, o primeiro ponto que citaram Por que não compro uma Tiger 900? Porque a GS aí, ela é muito pesada, certo? Então, para alguns, isso acaba sendo um problema, questão do peso, tá? Questão de manobrar, né? Porém, a hora que você está em movimento com ela, você nem percebe, né? Ela é muito leve aí, a ciclística dela é muito boa Então, né, mas talvez o que atrapalha o peso aí Em relação para o off-road, né? Como é uma moto aí que tem os 268kg, né, com os fluidos e tudo mais E colocando o top case aí, já vai e pula para os 270kg e tranquilo, passa, né? Então, para o off-road, isso deve ser pior, né? Deve exigir mais experiência do piloto, né? Que a gente vê no YouTube aí, aquele BMW Trophy, né? Só vai o pessoal fera, né? Daí, questão do segundo ponto negativo, que posso estar citando aí para vocês Em relação ao Cardan Então, que nem o mecânico fala lá, né? É, meu mecânico Que leva a moto aí para fazer revisão, conserto, né? Ele fala o seguinte Tem que cuidar a questão de rampar a lombada, coisa assim Por exemplo, o eixo está livre Daí a roda gira e quando cai, né? Tem contato ao solo de novo Daquela pancada Nisso aí vai judiando o Cardan, né? Até que uma hora dá problema mesmo, né? E outra O Cardan já sai de fábrica Sem estar devidamente lubrificado aí, né? Ele sai seco, seco mesmo Tem vários vídeos aí comprovando isso aí, né? O pessoal tirando zero vai ver E aí está seco Então Tem que sempre manter lubrificado aí, né? Engraxar Para evitar problemas no Cardan, né? Sala aí a cada 20 mil km Para estar abrindo, fazendo a previsão Mas por cada 10 mil, né? Ah, uma vez por ano Pronto Não se incomoda, né? E agora parece que inclusive a BMW está começando, né? Assumiu o erro aí do projeto E a cada 60 mil km Estão fazendo a troca do Cardan Gratuitamente E para uns que ia quebrava Estava feito o BO, né? Gastar uma fortuna, né? Quanto a isso Mas é claro, né? O Cardan tem muito mais coisa Positiva, né? Do que negativa, né? Mas como é para falar do negativo Tem aí, né? Alguns perrengues, né? Tipo Que pode acontecer Então Alguns cuidados aí, né? E ao terceiro ponto Negativo Posso estar citando O que que acontece Quando fui, por exemplo Comprar minha moto Citaram, né? Como a moto era de Minas E eu ia buscar em Ali em São Paulo Pegar na metade do trajeto E o outro na metade também, né? Tinha que ficar Metade da distância Eu fiz um pouco Mais de 500km O que que me falaram? Não sei qual que é a moto Que você vai pegar, né? Que vai passar ali Por Budazard São Paulo Mas se for Big Trail É pior Questão de assalto Vou Né? Questão da insegurança Para você estar andando Com sua motocicleta Em certas regiões Né? Que é um negócio Que como eu disse Nem é problema da moto Mas Que sim Acho que do país, né? Que é É o principal Então isso é um grande problema, né? Que nem aconteceu Não lembro quem aí Conhecido Amigo falou O que que acontece? Tem uns que Pegam a moto Só saem viajar Basicamente Para Para Final do ano Daí o que que faz? Alugam uma carretinha Né? Uma van Tira de São Paulo Daí a partir de São Paulo Eles saem Com a moto Né? Como diz Daí que Inicia-se A viagem Certo? Porque Não ficam arriscando Não E daí Tem outros Que já foram Assaltados Daí o que acontece? Ia todo dia Trabalhar ali Com a moto Grande E tudo mais Estava vendo Num grupo Daí o que acontece? O cara Usa Uma vez por mês Viajava Ia tomar um cafezão Meio longe Todo final de semana E agora O que acontece? Não Não faz mais isso não Se for viajar Uma vez no mês É muito, sabe? Questão da insegurança Aí, né? E daí Em relação O quarto ponto Que posso citar O que acontece? O valor das peças Em si É tudo Uma facada É tudo caro E vamos ultrapassando O que acontece? O valor em si É muito caro Mas só que isso aí Não é só Porque é BMW Ah, bagulho é caro Escapamento Escapamento É tudo muito caro Para qualquer marca Moto pequena Um tombinho Que você vê Às vezes é coisa besta Já passou E do valor da moto É tranquilo Às vezes Então não é O problema da moto Não Às vezes o pessoal Citam E até questão Na manutenção Tipo A questão De falar De valor Daí em relação Ao quinto E último Ponto Que posso estar citando O que acontece? Pode ser Em relação Ao seguro O pessoal Também acabam falando Que é um negócio Caro E tal Eu também achei Que ia ser Uma facada Mas fiquei surpreso Com o valor Que o primeiro Primeiro ano Fiz com a S1000F Paguei aí Na casa De 5 mil 5 e pouquinho Daí No Segundo ano Fui renovar De 5 e pouquinho Já tinha caído O valor do seguro Para 3 mil reais Então Imagine a diferença 3 contos Então Deu uma diferença Muito boa Por estar Renovando o seguro E o que acontece? Daí para isso aqui Foi a metade Do ano Que já estava Com a outra Pagando o seguro Então tive que mudar A questão da pólice Para meio ano Para deixar Com o seguro Isso aqui A diferença Que eu paguei É de 500 Pila Então Vamos supor De 3 mil Foi para 3 e 500 Então Se for para um ano Completo Olhando essa lógica Vai ser 4 mil Então Confesso para vocês Que Saiu bem mais Saiu Mais barato Que a S1000R Lá E considerando Fipe Por Fipe É quase Essa aqui É quase O dobro Do valor E é Que nem Carro Você sobe O valor Do veículo Subiu A Fipe O seguro Vai ficar Mais caro Então Pô Como diz Pagando 4 contas Uma moto Acima de 110 10 mil Que tá isso A Fipe Hoje Aí dela Tá excelente Né Eu achei Que eu tava Pulando Para os 6 conto Coisa assim Bem no fim Não Né Mas Como diz Né As 4 pilas Né Por ano Infelizmente Tem que ter Né Melhor Do que Pegar E Fazer Uma cagadinha Perder A moto Depois Pra conquistar Não é muito Fácil Não Né Então É melhor Garantir Né Então Vocês viram Tipo A questão De ponto Negativo Da moto São coisas Ridículas Né Como diz O principal Né Que é O Vamos supor O principal É o Cardan Depende da moto Que você Não conheça Tá querendo Comprar Alguém Que é um antigo dono Só caceteava a moto Então isso pode ser um problema Né Mas como a concessionária Hoje está trocando Né Assumiu o erro Recentemente Talvez Como diz Não precisa a pessoa Desembolsar Essas pilas Pra trocar o cardan Né Mandar consertar Ou comprar um novo Um usado Aí Daí a questão Que foi o primeiro ponto Que eu falei Também a questão Do peso Pra mim Isso não é problema Algum Porém Alguns se incomodam Com relação Ao peso Mas faz parte Né A moto Tem muito mais Ponto positivo Do que negativo Né E com certeza Se forem Comprar uma moto Dessa aí Vocês não vão Se arrepender Ah e outra coisa A questão Ao cardan Né É Dá pra citar Quem compra Uma moto Dessa aqui Não quer Como diz Esportividade Né Às vezes Comparar Que nem Esse 1000 Air Que eu tinha Com uma GS Não tem nem Comparação Né O cardan É o meio Que mais perde Potência Né Tipo Menos eficiente Vamos supor Primeiro O mais eficiente É a transmissão Através de Corrente Depois Em Correia E por último Cardan Né Mas só Como Diz Isso aqui Eu vejo Nos grupos O pessoal Fala o que Eu quero Conforto E viajar Com o cardan E não se incomodar Na viagem Putz Eu viajo Um dia Às vezes 800 km Pouco mais Pouco menos E o que acontece Correto ainda Seria Pela quilometragem Correto ainda Seria Pegar e Lavar A corrente Tudo Né Entendeu Então isso é um B.O.zão Né E com o cardan Não Né Você viaja Tá suave Né Então tem muito mais Ponto positivo Do que negativo Né A moto em si Inclusive Ponto negativo Pra mim Zero Até o momento Zero Sabe Tá suave Pensa tranquilo O cardan Peguei uma moto Que tava com 5900 km Pra não ter problema Não é só alegria Né Então partiu Né Galera Isso aí Quem não é inscrito No canal Quiser fortalecer Agradeço E até mais Aí Tchau